Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor método pra você estar upando raça rápido. Mano, como vocês sabem, né, o melhor jeito de você estar upando raça é batendo no seu adversário. O único problema que faz com que a gente demore a fazer isso é porque o seu adversário, o seu amigo, o seu parceiro ali que tá ajudando você a encher a raça, acaba perdendo vida, entendeu? Então acaba que você demora muito pra fazer ele recuperar a vida. Aqui no modo arena, rapaziada, tem como você estar batendo no seu adversário e sua raça enchendo, cara. No seu adversário não, no seu parceiro, né, mano? Farmando aqui, né, mano? A barrinha ali embaixo até encher. Questão, mate o seu... mate não, né? Derrote o seu parceiro até a partida acabar. Depois que a partida acabar, você ativa o modo. Aí você, ó, como vocês podem ver, quando a partida acabou, vocês estão full life. Você ativa o modo e espera o modo acabar, encher, tipo, derrotar toda a barrinha ali e depois vocês vão duelo de novo. Aí depois vocês fazem a mesma coisa e isso no modo repetitivo até vocês encherem a raça aí cinco vezes normalmente que é o suficiente pra você completar uma missão do maluco lá que você treina, né, mano? E é bem rapidinho, rapaziada. Lembrando que quanto mais level a sua raça tiver, mais vai demorar pra sua barrinha descer. Porque normalmente a gente completa uma missão por minuto, entendeu? Normalmente é isso, tá, rapaziada? Então, exemplo, se você tem que fazer cinco missões, se você fizer certinho e não ficar demorando pra voltar e toda hora seu parceiro vai levar mais ou menos cinco minutos aí pra você tá completando. Uma missão leva cinco minutos mais ou menos. Mas se você chegou já na sua raça do último level, tipo assim, na engrenagem máxima, você vai ter que fazer cinco missões pra ativar cinco vezes a raça. Então você vai ter que ativar aí sua raça 25 vezes se eu não estou enganado, meus amigos. É um processo meio demorado, mas até agora foi o melhor método que eu encontrei de você tá ativando raça rápido aqui, conseguindo regenerar a sua vida, mano. Lembrando que esse método aqui, quem descobriu, na verdade, não foi eu, tá? Foi o meu amigo Caio, o meu primo módulo, tá, mano? Eles dois que descobriram. Ó, eu vou fazer mais uma vez aqui pra vocês, ó. Aí você vem aqui, bate, sente a porrada no seu parceiro aqui, ó. Poupou, e vocês vão enchendo raça, mano. Bate, bate. Faz até matar, rapaziada. Tem que ser até matar. Depois que a partida acabou, você ativa a modo. Eu sei que vai ter uns caras que vai falar assim, eu posso dar reset depois que eu ativar a modo? Não, se você ativar o modo e dar reset e não esperar o modo acabar inteiro, é como se não contabilizasse. Outra coisa aqui que eu vou tirar uma dúvida, que eu sei que provavelmente muitos de vocês vai ter. Depois que eu pego a raça no nível máximo, eu consigo fazer trial de novo? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho 99% de certeza, porque eu consegui. Eu já tô com a raça minha no máximo, só falta eu treinar, mas eu já tô com ela no máximo. Só falta eu terminar de treinar, no caso. E, mano, eu consegui fazer uma trial mesmo, faltando os treinamentos, porque eu acho que eu já tinha pegado ela no máximo. Quer dizer, eu sei que eu peguei ela no máximo, eu já tenho todas as engrenagens. Mas eu consegui fazer outra trial pra ajudar os meus amigos, rapaziada, hein? Mas eu tenho 99% de certeza que se você pegar no máximo, você consegue sim fazer outra trial pra ajudar quem precisa. Ou se você quiser trocar de habilidades lá, né, mano? De engrenagem. Então esse foi o vídeo, mano, esse é o melhor metodozinho que eu tenho pra mostrar pra vocês. Se você gostou aí, deixa o seu like e se inscreve no canal, mano. Muito obrigado, isso ajuda demais. Tamo junto, é nóis. Falou, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.